Tipos de coisas na net que eu odeio! Eu odeio cabeludinhos da net! Primeiro, porque os carecas são bem melhores E eu não entendo porque tem menina que gosta desses caras, mano Nem dá pra ver o rosto dessas merdas! É só porque eles parecem ser emos depressivos e costumam ser otakus Olha isso, mano! Os caras se acham muito o Sasuke da vida real Só que na net é uma coisa E na vida real é bizarramente estranho encontrar um ser desses na rua E se você encontra, você para e pensa Como um troço desses ainda não foi atropelado? Eu não suporto passar minha fai do TikTok e só aparecer nádega Desse jeito fica difícil de alguém não achar que eu vivo em sites suspeitos Eu odeio webnamoro Esse é o pior erro que você pode estar cometendo na net! Mas e aquela coisa Um homem sem chifres é um animal indefeso Você não sabe se tá gostando de uma airgirl super gostosa Ou aqueles velhos de 40 anos que eu geralmente encontrava no Rabu Que sempre diziam que tinham 13 Mas na verdade eles só queriam me sequestrar Me colocar dentro de uma van pra nunca mais ver a luz do dia